Você tá afim de uma vantagem competitiva? A Stealth Controles tem o melhor custo-benefício em controles personalizados de Playstation 4 e Xbox. Utilize o código de cupom OPEDRO e ganhe um descontão na hora de realizar sua compra. Link aqui na descrição. Ok, guys, let's go! Vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal. E, cara, dessa vez uma pegada diferente aqui, como vocês estão vendo. Cara, decidi fazer num formato de vlog aqui e tal. Esse vídeo aqui, que são basicamente os 5 melhores mouses custo-benefício pra você estar jogando Fortnite aí. Eu vejo que muita gente chega na minha live e me pergunta Pedrão, me fala um mouse bom de até 200 reais, de até 300 reais. Cara, tem gente que chega e fala até 100 reais, até 50 reais. Mano, eu sei que a situação no Brasil é complicada, que tipo, nem todo mundo tem 200, 300 conto pra dar num mouse. Porém, a gente tem que levar em consideração também que a situação no Brasil é complicada. Então, um mouse de 100 reais, a real é que se a gente pegar um mouse ali de menos de 100 reais, aí a gente já vai estar entrando em mouses com sensor não tão bom, onde vai falhar se você der um flick muito rápido, com uma construção não tão boa, onde pode quebrar a qualquer momento, um fio pode se romper ou algo assim. Então, cara, nessa lista aqui, o mouse mais barato é de 176 reais, que é o nosso top 5 aqui da lista. Inclusive, estamos falando aí do G203, cara. Já começando aqui, então. Rapaziada, esse mouse aqui, G203, eu já tive uma versão dele semelhante, que é a G305. É a mesma coisa praticamente, porém, ele é sem fio. Então, esse G203, ele é com fio, né? Esse mouse eu encontrei na faixa dos 176 reais no momento desse vídeo, obviamente, tipo, com a variação do dólar e tudo mais, pode subir e descer a qualquer instante. Mas no momento que eu tô gravando, foi esse o preço. Eu recomendo esse mouse porque, como eu falei, eu já tive ele. Porém, temos um porém aqui, cara. Esse mouse, ele tem uma pegada meio diferente, cara. Ele é meio pequenininho e tal. A parte de trás dele é maiorzinha, assim. Então, você precisa saber se ele vai combinar com a sua pegada, cara. Com o seu tipo de mão, tá ligado? Eu não vou entrar em detalhes aqui de cada mouse. Tem que pegada, né? Tem cada mouse. E por que esse vídeo aqui se estenderia por muito tempo. Se você quer saber se interessou por algum mouse pelo preço, procura a review dele no YouTube, cara. Procura saber um pouco mais sobre. Eu tô dando opções aqui pra vocês irem pesquisar, irem atrás sobre. Cara, antes que você compre o seu mouse, né? Que você faça a sua compra aí. Eu preciso que você saiba a sua pegada também. Porque você pode comprar um mouse que não bate muito com o jeito que você segura nele. Existem algumas pegadas, né? Que é a claw, que é basicamente você fazendo um formato de garra. Temos a pegada palm, que é basicamente a sua mão inteira mesmo em cima do mouse. O que seria a palma da mão apoiando mesmo no mouse. E temos a pegada finger tip, que é só os dedinhos mesmo. Você só segura o seu mouse com os dedos, cara. Você não encosta a palma da mão. Eu preciso que você saiba disso antes de comprar o seu mouse. Esse G203 pra mim, por exemplo, cara, não é o mouse que serviu. Eu tenho o meu e eu não uso. Porque eu comprei ele imaginando que talvez eu gostaria que se encaixaria com a pegada. Mas, mano, não encaixou. É um mouse que, tipo, não ficava muito bom na minha mão. Eu tenho uma mão grande, então não encaixava muito bem. Mas eu decidi botar ele aqui na lista porque ele não encaixou pra mim, mas é um ótimo mouse. E já partindo agora pro top 4, não necessariamente, tipo, ah, top 4 é porque top 4 é entre os melhores. Não, eu botei aqui numa ordem de preço, entendeu? Do mais barato pro mais caro. No top 4 temos o Corsair Arpun Pro. Esse Corsair Arpun Pro, mano, eu, tipo assim, um dos motivos de eu não recomendar ele, talvez, é pelo cabo. Que ele é um cabo bem frágil, digamos assim. Mas, cara, é um mouse que tem tudo também. Tem um bom sensor na medida do possível, né, no preço. O formato dele também não me agrada muito, eu acho que não caberia na minha mão. Mas, mano, por essa faixa de preço e por querer uma marca confiável, ao menos, que é a Corsair, já uma marca de mercado grande, foi o mouse que eu encontrei pra trazer pra vocês. Vi vários reviews e muita gente falou muito bem. Eu tenho até um amigo que tem esse mouse, né, que é o King... o KingBR. KingBR tem o G203, rapaziada, inclusive. O KingBR já jogou por muito tempo com o G203, rapaziada. Agora ele tem outro, mas por muito tempo foi esse. Quem tem o Arpum da Corsair é o Castrim, mano. O Castrim que joga demais aí tem esse Arpum da Corsair. Então, se você quer se basear em algum player, né, tem o Castrim aí. E é por isso que eu tô trazendo aqui, eu fui até ele, eu perguntei o que ele achava do mouse. E ele falou, mano, que não tem nada a reclamar. Que pra pegada dele, pro jeito dele jogar, é o melhor que ele tem, cara. O Arpum aí, rapaziada, tá na média de R$180,00 que eu encontrei na internet. Indisponível em algumas lojas, mas aonde eu encontrei por essa faixa de preço. Cara, partindo agora aqui pro top 3 dessa lista aqui, estamos falando do Pichal Hive. Ou Hive, não sei como você quer pronunciar. Cara, estamos falando de um mouse ultra leve aqui dessa vez. De um mouse nesse estilo colmeia, assim, digamos. Cara, que é todo furadinho e tal. O mouse pesa apenas 60 gramas pra quem busca aí. Pelo que eu dei uma olhada em reviews, a rapaziada falou muito bem. É um mouse que tem um bom sensor, tem um ótimo sensor. Tem um cabo ali razoavelmente bom, que vai mexer com facilidade e tal. E tem os gliderzinhos de baixo também muito bons, já de padrão, né? Então, mousezão ultra leve aí pra quem tem interesse. Esse mouse eu encontrei na faixa dos R$230,00, rapaziada. Então, recomendo, cara. É um mouse, tipo, não tão caro nessa pegada de ultra leve. Que, mano, geralmente os ultra leves são um pouco caros sim. Ele é um formato maior já. Acho que me agradaria bastante essa pegada do Pichal Hive. Então, é isso, rapaziada. Bora pro próximo, pro top 2 de mouse mais barato, né? Pro mais caro. Não estamos falando de qualidade, de ser melhor ou não. Estamos falando agora do G403 Hero, cara. E por que eu selecionei o Hero, né? Ele tem o G403 Prodigy e tem o Hero. Esse Prodigy, que é a versão mais normalzinha, é a versão antiga, cara. Agora temos o G403 Hero, que teve algumas melhorias. E é essa a versão que eu te recomendo, cara. Se você for comprar, pega esse. G403 Hero, eu já tive esse mouse. E, cara, não tenho o que falar. Na real, tive a versão Prodigy, né? Mas, mano, não tinha o que falar. Até hoje, ainda é um dos meus mouses favoritos. Atualmente, eu tenho o Model D. Mas, cara, pra jogar Fortnite, na época, eu gostava bastante. Ele é um mouse um pouco mais pesadinho, assim. Claro, não chega a ser pesado. Mas, tipo assim, claro, comparado com o que eu tenho agora, que é o Model D, extremamente leve, ele era um mouse mais pesado. Mas, mesmo assim, era muito, muito bom, cara. Eu tenho vontade. O próximo mouse que eu vou pegar, se pá, vai ser um G403 Hero novamente. E ele tá na faixa dos R$300, rapaziada. Eu, na época que eu comprei, eu paguei R$200, mano. Na promoção e tal. Então, se você esperar bem, se você procurar bem, você consegue encontrar. Ainda mais nessas promoções que tem fim de ano e tudo mais. Mas, eu acho que dá pra você pegar, sim, por um bom preço. E, pra gente finalizar aqui essa lista, temos o mouse da Razer, cara. Esse é o mouse mais caro dessa lista aqui. Mas, também pode ser um dos mais baratos. Eu explico aqui pra vocês. E, pro top 1 dessa lista aqui, estamos falando, rapaziada, do Viper Mini. O Razer Viper Mini. Cara, esse mouse aqui, eu recomendo ele demais pra vocês. O que pesa um pouco nele é o preço. R$375,00 aqui no Brasil. Porém, cara, eu tenho alguns amigos que têm esse mouse. E, eles compraram pelo AliExpress. Então, tipo, por lá, eles pagaram uns R$200,00, tá ligado? É, importando. Como eu sei que muita gente aí não quer se envolver com importação, essas coisas assim, eu não vou estar recomendando isso. Se você quiser comprar no Brasil, R$375,00. É um mouse muito pequenininho também, rapaziada. Vocês têm que se atentar a isso. Quem tem mão grande e tal, não recomendo muito. Depende da sua pegada, claro, também, como eu falei. Ele, apesar de não ter aquele formato todo furadinho assim por fora, ele é um mouse ultra leve, rapaziada. Se eu não me engano, ele pesa só 60 gramas. É mais leve até que o meu Model D, que pesa 68. Então, tipo, ele é um mouse muito leve, rapaziada. Mesmo, né, sem perder essa essência de ser um mouse normal, digamos assim. Sensor muito bom. Já tem vários proplayers de Fortnite utilizando esse mouse. Eu vi muito o Blackout deselogiando, cara. O Blackout deselogiou demais esse mouse. Falou muito bem sobre. E, para essa lista, é o que temos aqui, velho. Lembrando, eu não fui pago por nenhuma dessas marcas aqui. Até poderia ser. Eu falaria muito bem. Mas eu não fui pago por nenhuma dessas marcas aqui. Então, tipo, eu estou recomendando, através de pesquisas que eu fiz, de reviews que eu assisti dos mouses, e do conhecimento que eu tenho também, de já ter algum desses mouses aqui, de amigos que tem próximo. Então, baseado nisso, eu trouxe aqui para vocês. Vou ver se eu consigo, rapaziada. Deixar links de afiliados aqui na descrição, se eu conseguir de alguma coisa. Você pode estar ajudando o canal, comprando por esses links, mas vai de você também, de pesquisar os seus preços. Eu vou deixar links aqui para ajudar vocês. Quem quiser comprar apoiando o canal, fique à vontade. Mano, é basicamente isso. Estou com o Fortnite aberto aqui atrás. Se você quiser me apoiar na loja do Fortnite, o meu código de apoiador é O Pedro. Você me ajudaria demais fazendo isso, a manter o conteúdo aqui sempre melhorando a qualidade também. E, cara, é basicamente isso. Não tenho mais muito o que falar aqui. Hoje uma pegada diferente aqui, meu vlog, sei lá. Vamos ver, talvez eu faça mais conteúdo assim. Mano, é isso. Se você gostou, deixa um likezão para fortalecer. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos de Fortnite por aqui. E é basicamente isso. Não tenho mais muito o que falar. Nos vemos no próximo vídeo. E falhou! E falhou!